Todos nós, em algum momento, nos autoboicotamos. A autossabotagem é um processo que ocorre de forma inconsciente, no qual a pessoa se coloca contra seus próprios desejos. Ela quer uma coisa, mas faz outra, que gera um resultado justamente contrário ao que ela deseja. Quando nós nos sabotamos, a nossa mente vira a nossa pior inimiga. Eu sou Cíntia Brunel e estou aqui para te mostrar em quais momentos você se sabota e de que formas você pode acabar com a autossabotagem. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Eu vou trazer alguns exemplos de autossabotagem voltados para os estudos, mas você pode aplicar o mesmo raciocínio para o trabalho, a academia ou outras coisas que você precisa fazer. Então vamos lá. Existem alguns sintomas que mostram se você está se autossabotando. O primeiro deles é que você cria impedimentos para fazer o que precisa ser feito e aí desiste antes mesmo de começar, porque você acha que as condições ainda não estão perfeitas e ideais. Por exemplo, você tem apenas uma hora para estudar no dia de hoje. E aí você pensa que uma hora não é suficiente para aprender alguma coisa e o resultado é que você não estuda nada. Outro sintoma da autossabotagem é criar metas extremamente altas que você não vai conseguir cumprir. Por exemplo, você não é acostumado a ler e aí você decide sair do zero e ler 10 livros por mês. E aí quando você percebe que não vai cumprir essa meta, você acaba desistindo de ler até mesmo um livro. E o terceiro sintoma de autoboicote é quando você fica alimentando o sentimento de que o que você faz não é bom o bastante. Por exemplo, você começa a estudar, mas aí as paranoias te invadem e ficam te dizendo que o concorrente aprende muito mais rápido, estuda muito mais horas por dia e tem acesso a materiais muito melhores. E aí você conclui que talvez nem valha a pena tentar. Mas existem soluções para parar de se autossabotar. A primeira delas é simplesmente começar. Quando a pessoa tem tendência ao autoboicote, é comum que ela fique apenas planejando e não coloque nada em prática. É o caso do sujeito que compra um monte de materiais, mas não lê nenhum. Preparação excessiva pode ser apenas um jeito de disfarçar a procrastinação. Comece a estudar com as ferramentas que você possui hoje e você vai ver que depois de começar vai ser muito mais fácil ajustar o seu planejamento. A segunda solução é não desmarcar os seus compromissos de estudo, a não ser que você tenha um forte motivo para isso. Não qualquer motivo, mas um forte motivo. Com o tempo, isso treina a sua mente para parar de encontrar desculpas para procrastinar. Se você decidiu que hoje você vai estudar por uma hora e não tem nenhum cometa vindo na direção da Terra, então senta a bunda na cadeira e estuda. A terceira solução é definir metas possíveis, metas atingíveis, concretizáveis, tarefas que te motivem a ir em frente, mas que ao mesmo tempo sejam viáveis de cumprimento. Se a sua meta for impossível, ela vai servir apenas para te gerar angústia e frustração. De tijolo em tijolo, você pode sim construir um grande palácio. Essas três soluções que eu trouxe são soluções práticas, mas existe também uma questão por trás do autoboicote, que é muito mais psicológica. E aí a solução é uma mudança de crença. Talvez, no momento da autossabotagem, você pense que tudo bem se você não for aprovado na prova que você estuda, porque você não precisa de dinheiro. Se você tem esse tipo de pensamento, pare imediatamente. É importante parar de mentir para você mesmo sobre o seu desejo. Não diga que você não precisa de dinheiro, sendo que a verdade é que você detesta passar a peto todo mês para pagar os seus boletos. Muitas vezes as pessoas adotam personagens, ao invés de simplesmente serem sinceras consigo mesmas sobre o que querem. Pare de dissimular o seu desejo. O que é que tem de errado em querer uma vida melhor? Nada. Absolutamente nada. Então esquece esse negócio de dizer que você não se importa em não ter dinheiro, porque nós sabemos que você se importa sim senhor, ou sim senhorita. Coloque o foco em estudar para ter a vida que você sonha. E acredite que você merece. A gente ganha aquilo que tem dentro da gente. Por isso é importante ter as crenças corretas. Não basta apenas desejar. Você atrai aquilo que você é. Quando algo não vem fácil para a sua vida, é porque nós temos medos e crenças que te bloqueiam. Mas nem sempre nós nos tocamos disso. Nós não sabemos identificar de onde o medo vem, ou qual é a crença limitante. Mas inconscientemente nós buscamos situações que reforcem a nossa crença. Então pergunte-se, por que eu tenho medo do meu desejo? Se você está estudando para um concurso público, pergunte-se, por que eu tenho medo de passar nesse concurso? Qual é a sua crença negativa? Por que você está se boicotando? Vou contar uma historinha para você entender meu raciocínio. Quando eu estava na escola, eu achava as meninas na primeira fileira, as meninas CDFs, eu achava elas muito chatas. E eu não queria ser uma menina chata. Então o que acontecia é que na prática eu me dava muito mal em algumas matérias. E eu sabia que eu tinha que ter notas melhores, porque senão eu podia até mesmo reprovar de ano. Só que no meu inconsciente, eu não queria ser como uma daquelas meninas chatas da primeira fileira. E aí eu me auto-sabotava, porque eu queria ser legal, eu queria ser descolada. Então eu estudava super errado, porque assim eu me sentia muito legal. Eu sentia que eu não era chata, porque eu tirava nota baixa. Eu não era que nem as meninas da primeira fileira. Hoje eu vejo como eu era boba, né? E o resultado disso é que eu tinha muita dificuldade em disciplinas que exigissem cálculos, especialmente matemática e física. Eu tentei prestar vestibular em Universidade Federal e eu não passei. Essas crenças limitantes custaram a minha aprovação. Anos depois, quando eu decidi estudar para concurso público, eu percebi que eu tinha que mudar as minhas crenças. Tudo começa com aquilo que você acredita. Outra coisa, pare de fazer planos se você passar na prova. Por exemplo, se eu passar em concurso, eu vou comprar um carro. Não é se, é quando. Diga, quando eu passar no concurso, eu vou comprar um carro. A forma como você constrói as suas frases modifica a sua mentalidade, porque dá um comando ao seu cérebro. E pelo amor de Deus, pare de usar a palavra tentar. Quando você diz que você está tentando fazer algo, no seu subconsciente, é como se você estivesse assumindo que você vai falhar. Jamais diga que você está tentando passar em um concurso. E sim, diga que você está comprometido a passar. Parece uma mudança sutil, mas acredite, para a sua mente, é uma diferença assombrosa. Alguns dizem que é difícil estudar, que é difícil assistir aulas, que é difícil ler livros. Mas com certeza, isso tudo é muito mais fácil do que viver uma vida inteira na ignorância, na escassez, e na falta de realização. Agora me responda uma coisa. Quando você se imagina, daqui 10 anos, onde é que você quer estar? Não queira aquilo que é típico. Típico é o que a maioria faz. Típico é a estatística. Típico é ganhar salário mínimo. Típico é ter dificuldade para pagar as suas contas. Típico é se conformar e não realizar os seus sonhos. Eu estou aqui em uma batalha com as armas da informação para te ajudar a lutar contra o típico. Se você busca o típico, então feche esse vídeo, vá embora desse canal. Mas se você luta pela mesma causa que eu, responde para mim. Qual é o resultado atípico que você sonha? Se você tiver outras dicas, você pode escrever aqui também nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida, então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Quero também aproveitar para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Os comentários nos vídeos dizendo que estão gostando do treinamento me deixam muito, 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 muito feliz. Obrigada a cada um que confia em mim. O meu objetivo é ajudar você a melhorar a sua vida. E saber que eu estou conseguindo fazer isso é algo que me deixa muito, muito satisfeita. Obrigada por me deixar fazer parte dessa mudança na sua vida. E não deixe também de assistir a mais vídeos aqui no canal. Tem muita coisa importante aqui que pode ajudar você. Vou deixar o link com uma lista de vídeos grátis para você assistir e aprender mais sobre como usar o poder da sua mente. Você vai ver como pode mudar a sua vida para melhor. Até. Tchau.